Faz um pontão e já foi para a grama, colisão, força livre, já vamos informar o grid de largada. Roberto Moreira, muito obrigado pelo seu comentário, informe o grid de largada, já vamos subir o grid de largada. Está aí, Daniel Dini, na P1, Almir, é o segundo colocado, o Heitor vem na terceira posição, Rafa Gimenez, é o quarto colocado, Edu Teixeira vem na quinta posição, Guadagini é o sexto colocado, Roberto Moreira vem na sétima posição, Rogério Dudu é o oitavo colocado, Adriano Paulo vem na nona posição, André Bianchi é o décimo colocado. Décimo primeiro, Martim Francisco Salvat e o décimo segundo, Fábio Esteves, na décima segunda posição. Este é o grid de largada na categoria Força Livre. Temperatura ambiente de 26 graus, 27 graus a temperatura de pista, 70% é a umidade relativa do ar, ventos de 31 km por hora, aumentou a intensidade do vento. Mandaram um alô para o queridíssimo Klein, porque olha, tem gente na arquibancada, avisamos, e aí ó, a galera chega, descobre, tem corrida acontecendo, portões abertos, aqui em Interlagos. Eu sou o Leandro Faria, vamos juntos para a categoria Força Livre, na sua tela. Roberto Moreira deixou aqui, ó, Almir Donato com o Interlagos, muito bem observado, em Interlagos, em Interlagos, um clássico dobrado na sua tela. Safety Car, vai recolher a largada, será lançada, e aí, teremos a largada da categoria Força Livre, 15 voltas, ou respectivamente, 30 minutos. Os pilotos, já no meu visual, o Safety Car vem de luzes apagadas, vai recolher, Dini na P1, Donato na P2, Heitor Filho na P3, Rafa Gimenez vem na 4ª posição. O Safety Car vai recolher, e aí, vamos para a largada, vamos para a emoção, vamos para a adrenalina, agora sim, vem comigo, porque Força Livre, it's racing time! Força Livre, it's racing time! Força, já abre vantagem, e a briga é boa, Almir Donato já pulou para a P1 logo de cara. O Interlagos anda muito! Corri, nem tem, se tem disputa, inclusive, aqui atrás, o pilotão. Olha como abre, olha como ele vem para o ataque, Daniel Tiri, Endor Filho, todo mundo junto e misturado, ali na dianteira. Volta de saída, volta de saída, está muito colado, o Rafa vem na 3ª posição, Donato é o 2º colocado. E quem vem poderosíssimo, envenenado, com o seu golzinho, está ali, Dini, também participa do lance, olha a briga aqui atrás acontecendo. Na sequência, na junção, carro numeral 31, como assim foi isso mesmo? Rasca na reta, já abre, larga vantagem. Valadini, na liderança, já abre, para Almir Donato, 1.2 de vantagem. A Força Livre, como sempre, não dá para esperar menos da Força Livre, não dá para esperar menos dessa galera. Valadini, vem ali na 10ª posição, está numa briga direta. Dudu também participa, está no lance, eles fazem o contorno da curta do sol, vem para a reta oposta. Tem carro ali, parece ter algo solto, mas está tranquilo por enquanto, o carro numeral 412, uma briga ferrenha com o Martim. É a briga, é o momento, o Martim, parece que está saindo uma fumaça ali do carro, não dá para entender o que aconteceu. É a disputa pelo 10º lugar. Valadini, Bianchi, Flávio, algo acontece com o carro do Valadini. Faz o contorno e já foi para a grama, colisão! Ouve o toque, ouve o toque e o safety car vai entrar na pista. O safety car vai entrar na pista. Na saída do Pinheirinho. No replay para vocês. Olha! E o piloto vinha muito colado, vinha muito atrás, não dava nem tempo direito ali de tentar pensar numa reação. O toque acontece, se tornou inevitável. E aí, fim de história para os dois pilotos. Safety car na pista. Só informando, amigo ligado na tela da Superliga, que está tudo bem. Daqui a pouco, o replay para vocês. Esse lance complicado no replay. Você ficar já aguardando a chegada do pilotão. Olha aí no replay. Pegou grama, voltou para a pista. Fim de 4. Fim de 5. Fim de 5. Fim de 5. Fim de 5. Fim de 6. Martin e Paladini Complicada situação Os pilotos estão bem A equipe muito bem treinada Já se posicionou E teremos aí uma relargada Pegada A Mauri, Horner Confirmada A Mauri, Horner E o Paladini Se encontraram no meio do caminho E aí não teve jeito Escapou de novo no replay O Martin bate no Mauri Escapou, pegou o grama Desgovernou, voltou para a pista Mais uma volta Com o Safety Car Tudo certo Por enquanto 48 rods Deixou aqui no comentário Um só ficou Corsa voltou para a pista O Paladini O Paladini Fica pelo caminho Fim de papo Para o piloto Safety Car Ainda na pista E pensa numa equipe eficiente E a galera E a galera De olho ali no lance Rapidamente Já chegou Para o atendimento Tudo certo Somente danos materiais Ali Não aconteceu absolutamente Nada com o piloto E já temos A confirmação Da relargada Roberto Moreira Deixou aqui nos comentários Martin Salvat Voltou Está em Décimo Colocado Paladini Fim de história Não teve o que fazer Fim de papo Recolhe Então aperte O seu cinto Amigo ligado Na tela Da Superliga Safety Car Na pista Lembrando que Após A categoria Força livre Teremos A Copa Sul-Sudeste Na sua segunda corrida Neste Belíssimo sábado Dia 4 de fevereiro De 2023 São 15 voltas Ou 30 minutos O André é o terceiro colocado Vamos ter a Relargada Aqui da cabine de transmissão Aqui na torre Safety Car Já com as luzes Apagadas Teremos a Relargada O carro tirou O lance é pegado Tem gente saindo Muito próximo Tem gente saindo Lado a lado Dini Almir Donato E It's Tracy Swamage Força livre Na pista O Almir Donato Com o seu Interlagos Vai tentando Novamente O ataque Tem estranho No ninho O Edu Teixeira Parece que está Ali no lance Os pilotos Colocaram a foca Dizendo E aí a oportunidade É o tudo ou nada Força livre Olha como O Almir Donato Daniel Dini Já abre vantagem Vem ele Carro 15 O Heitor Filho Já vem Com o seu Protótipo Já vem se aproximando Está ali Está por dentro Corrida pegada Corrida intensa Como eu costumo Dizer Gosto assim Corriê na jogada Bem lembrado Eita saudade De quando eu tinha Uma Corriê Bora E vem Para o ataque Faz a manobra Assume a posição Rafa Gimenez Também na pista Garro numeral 13 Vai tentando se recuperar Ali de alguma maneira Como pode Daniel Dini Volta mais rápida VMR dele Todos os pilotos Vamos parar a junção Na subida Do café É bem baixo Carro triple one Boa Bem lembrado Campeão das milírias Na categoria dela Mandou bem demais E tem disputa Olho no lance Porque vem ele Rafa Gimenez Heitor Pílio Por dentro Eduardo Teixeira Protagonizando Um momento Épico No contorno Na saída Do S do Sena Heitor Está valendo A terceira posição E foi embora O Rafa Bem na quarta posição O Edu é o quinto colocado O Heitor Já crava Fica a sua maneira Ali na terceira posição Os pilotos vão fazendo A desceira no lago Para fazer a aproximação Ferradura Laranjinha Rafa Gimenez Tomando pressão Dele Edu Teixeira No lance Rafa Gimenez E Heitor Filho Uma disputa Pelo terceiro lugar Mas tem piloto Colocando pressão Olha o Eduardo Teixeira Como vem Corre Vindo para cima Muito Mas muito próxima Fez o contorno No pico do pato Para o mergulho Vem fazer a junção O Heitor Filho Faz a subida agora Do café De frente Para as arquibancadas O Eduardo Teixeira É o carro Triple One Rascando na reta Novamente Na sua tela Da Superliga Roberto Moreira Comentou A disputa Pelo quarto lugar Está em aberto Força Livre Não brinca Em serviço O Daniel O Dini Já abriu Um Grand Canyon Ali de diferença Larga A vantagem Reitor Filho Vem ali Carro Númeral 15 Uno 5 Rafael Jimenez Gilberto Pocque Todos os pilotos Aqui na categoria Força livre E olha Interlagos Ele Carro Númeral 2 Almir Donato Já puxou Para a grama Para Num ponto Complicadíssimo Vai ter Safety Car Na pista Novamente Tudo indica Que teremos Um Safety Car Na pista Almir Donato Fica pelo caminho Com danos No seu equipamento Algo não está Muito certo Ali dentro Do cockpit Luiz Anivances São Marco Dizem que Empresário Narrador Não é bico Do pato E sim Bico De pato Boa Olha aí No lance Tem gente Ficando pelo caminho Por enquanto Nada De Safety Car Na pista Até comentou Não colocaram Nem bico de pato Para colocar Na curva KKK Faz parte Galera Faz parte No calor Da emoção Sai de tudo Mesmo assim Luiz Muito obrigado Pela dica Tamo junto E o carro Já recolheu Já se afastou Por enquanto Nada de simplificar Segue o baile Segue a corrida Daniel Dini Mantém a liderança Heitor Filho É o segundo colocado Rafa Gimenez Vem na terceira posição É a briga do momento Rafa Gimenez Edu Teixeira Carro Triple One Na pista O Riesinha Vai tentando A perseguição Vai tentar Trazer o desempenho Desafio é grande O piloto não pode Perder a concentração O Rafa Gimenez Já olha no seu retrovisor E tem ataque acontecendo Tem piloto no contorno A manobra foi inevitável Edu Teixeira No contorno Deixa eu ler até o comentário Do Pico de Pato Não Pico do Pato Fez a manobra Sobe a posição P3 No lance Os pilotos Fazendo A junção Do café Resultado grande O professor Ayrton Senna Que saudade Somos sem Interlagos O Rafa Gimenez Ainda acredita E olha Põe a saúde No motor Para falar alto E a Reassume a posição Aí a briga Que está valendo A P3 Briga que vale A terceira posição Os pilotos No contorno Da curva Do sol Está aí É a disputa Pelo terceiro lugar Rafa Gimenez E Gilberto Cone É isso mesmo Briga no lance Ele Rafa Gimenez Dali Está na disputa Edu Teixeira Vem na perseguição Já vai colocar Por dentro Vai tentar O tudo Ou nada Para a aproximação No Pinheirinho Roberto Moreira Deixando O comentário O gol do Rafa Tem muito mais motor Está abrindo demais Aqui na pista A briga aqui atrás Está interessante Lá na frente Ele Larga Larga A vantagem E o Eduardo Teixeira Vem novamente Para fazer A subida Do Sérgio De bancada Espície de frequência Foi lá Está no desempenho Parece que o carro Está lento Mas De lento Não tem Absolutamente Nada Edu Rasga Na reta Tem ele E o piloto Rafa Ainda acredita Edu Assume A abolição Já vão encontrar A galera Vai encontrando O detalhe da Thario Já no caminho Daniel Dini Na liderança O Daniel Dini Agora foi fazer Um passeio Sobrou demais Ali na pista Abre e larga A vantagem E o Torfírio É o segundo colocado Rafa na terceira Posição Mas o carro Ali Triple One Edu Teixeira Está aí Líder da prova Daniel Dini Na liderança Olha A briga Aqui atrás Acontecendo No laranjinha Na aproximação Está aí Briga interessante Está valendo A terceira posição Está valendo O AP3 O Rafa Não desiste Ainda acredita O Edu Mantém a terceira posição Enquanto isso Daniel Dini Na sequência Seguido por Heitor Filho O Edu Já vai Comemorando Muito Que desempenho A Corriê Trouxe O resultado Vem ele De golzinho Númeral 13 Rafa de Mendes Vai rasgar Na reta Vem para a abertura De mais Uma volta Deixa o like Na transmissão Galera Se inscreva No canal Ative já O sininho Prestigie Cada vez mais O nosso trabalho Toda essa estrutura Sempre Voltada Focada Para levar o máximo Da emoção Do automobilismo Nacional Aí para a sua tela Você Amante Do automobilismo Roberto Moreira Deixou uma pressão Aqui nos comentários Comentou Se o Rafa Não passar Na oposta Adeus Já cantou A bola Segundo ele A ultrapassagem Deve ser realizada Na oposta Líder da prova Daniel Dini Na categoria FA Daniel Dini Na P1 Heitor É o segundo colocado André Vem na terceira posição Já na FB Rafa lidera Edu É o segundo Rogério Vem na terceira posição E o Adriano É o quarto colocado Na FC Gilberto Garanja P1 Tá lá Tá tranquilo Tá correndo sozinho Muito obrigado Galera Sua presença Muito obrigado Obrigado Pela sua audiência Vamos juntos Nessa jornada Nessa temporada 2023 Daniel Dini Na reta Novamente E o piloto Que vem Para a abertura De mais Uma volta Vamos Visualizando Vislumbrando Um final Épico Uma corrida Muito consistente De Daniel Dini Vale destacar Toda a potência Do piloto Em pista E não é só a potência O talento Também do piloto Para conseguir Trazer o desempenho Trazer para casa O resultado Tá aí Falei dele Câmera nele Câmera no piloto Vem fazendo A descida Do lago E aí É ferradura E laranjinha Daniel Dini É o nome dele É o nome do piloto E quem diz Que não tem Disputa Aqui atrás No final Carro Numeral Opa Segura Piloto Quase hein Quase que Deu uma Escapada Mas ainda Assim Se mantém Tá na pista Tá na emoção Olha aí De novo No replay Foi o Rogério Aí ó Dudu Fritou os pneus Ali Foi pro tudo Né Rogério Dudu Ele que por enquanto Tá na sexta Posição Dini Na liderança Três voltinhas Para o final Três voltinhas Para o final E aí Teremos O encerramento Da força livre Na sua tela Não é miragem Tini Tini Abre De vantagem Para o segundo Colocado Nessa última volta Ele abriu 16.6 15 segundos 15 segundos Vamos arredondar 15 segundos De vantagem Para o segundo Colocado Vem com o carro Muito Mas muito Bem acertado Só trazer Para casa Para perder Essa P1 É só Se algo Muito estranho Acontecer Na pista Ou quem sabe Um safety car Algo Acontecer Mas o Daniel Dini Vem para essa Primeira prova Nesse final de semana Muito forte O Rogério Rasgando Novamente Aqui na sexta Posição Rogério Dudu Sexto Colocado O Adriano É o sétimo E André Bianchi Vem na oitava Posição Este é o grid Esta é a formação E aí amigo Ligado na tela Da Superliga Esportiva Nessa altura Do campeonato Arrisca O palpite Sobe aí A hashtag Com o nome Do piloto Quem você acha Que leva a etapa Para casa Quem será Que vai fazer O pódio Na categoria Na geral P1 P2 E P3 Nesta belíssima Tarde Aqui em Interlagos Confirmado Acabou que é Triple One Dali ó P4 P4 P1 1 2 1 2 12 × 3 Do 3 Boa galera, muito obrigado Pelo seu like Muito obrigado pela sua inscrição Aqui em nosso canal Dini na liderança E é a última volta Vai tentar o tudo ou nada Dudu vem tomando pressão em cima de pressão O Adriano está logo ali atrás O Adriano está ali Colado Ele sabe que é agora ou é nunca No melhor estilo Elvis Presley It's Now or Never Rogério Dudu e Adriano Vem protagonizando Uma disputa pra lá de interessante E ele vem para a volta final Daniel Dini Líder da prova Líder de cara pro vento Uma volta de vantagem em cima do segundo colocado Heitor Filho Daniel Dini É o nome dele Mérito do piloto Mérito da equipe Um acerto impecável E os pilotos Na pista Tá aí ó 1-8-8 Daniel Dini Vai fazendo a aproximação da penadura Vem parar a sequência Do Laranjinha Daniel Dini Nessa altura Já busca a concentração Tá lá Vem com calma É o lugar mais alto do pódio É a garantia De espetáculo Na tela Da Superliga Vai contornando O pico de papo Tem gente sobrando Eu vi Eu vi Essa escapada O Adriano Como assim Escapou demais E ele que vem para a vitória Vem fazendo a junção Vem para receber A bandeirada Vai conhecer a quadriculada Antes de todo mundo Antes de todo mundo Roberto Valeu É isso mesmo Não tem uma volta não É 18 segundos de vantagem Incrível 18.7 Para ser preciso Vem para a vitória Vem para a vitória Bandeira Está ao vento Vem-se Vem-se Dini Vem-se A prova E tem gente Vindo para ser Segundo Colocado Vem para ser P2 Heitor Fecha na segunda posição E quer que o braço Comemora muito Eduardo Eduardo Teixeira Vem para ser P3 Edu Vem na terceira posição Carande Edu É P3 Rafa Vem para ser P4 Força livre Na sua tela Que corrida Que corridaça Só teve que administrar O carro estava muito bem acertado Resultado Resultado Quinta posição Comemora muito Comemora muito Segundo colocado Segundo colocado Isso mostra O tamanho da importância Não só Do trabalho Do piloto Mas também Do trabalho Das equipes E aí Nessa imagem No mito O homem O nome máximo Do automobilismo nacional Ayrton Senna da Silva Fechamos Esta corrida Já já Mais rápido Do que um susto Copa Sul-Sudeste Na pista Para mais Doze voltas De pura emoção E adrenalina Eu sou Leandro Faria Não saia daí Não saia daí